Fala galera do Gosto de Jogos, tudo bem? Hoje não vai ter cover porque hoje eu vou improvisar um pouquinho, né? Faz já um tempo que eu não improviso e eu tô com uma vontade de improvisar porque, né, sempre que eu sinto alguma diferença no meu improviso eu tento trazer aqui pra vocês e eu peço que se você viu alguma coisa que você não gostou ou que você acha que eu possa melhorar, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre lendo e respondendo geral. Valeu, vamos pro cover, é nóis! Música 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 E aí, gostou? Se você gostou não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai te aparecer na minha tela e obrigado pela sua audiência. Valeu, é nóis! Música